O Bernardo, de 6 anos, se lambuza com o açaí, mas tem que ser puro, nada daqueles toppings que a gente costuma turbinar o pote. Também é um dos poucos alimentos de cor escura que ele aceita ingerir. A água de coco era só na caixinha, mas a mãe, com muito custo, convenceu o filho a experimentar o líquido direto da fonte. São várias as restrições que a família tem que lidar. O Bernardo tem transtorno do espectro autista, e essa condição faz com que ele tenha hábitos peculiares na alimentação. Sempre tem que ser do jeitinho dele. O que você está comendo, Bernardo? Parece que ele não está se acertando mais. Está comendo 15 anos. E não adianta forçar que é pior. A condição dele impede que uma educação mais firme faça ele comer de tudo, na hora certa. Pessoas com transtorno de espectro autista podem apresentar seletividade com cores, texturas e sabores dos alimentos, o que dificulta a montagem de uma dieta balanceada. O Bernardo só comia alimentos de cores claras, e hoje a gente conseguiu introduzir algumas coisas, alimentos escuros na alimentação dele, mas ele ainda continua com seletividade e restrição a alguns alimentos, como por exemplo o feijão, ele não come de jeito nenhum. Além do lado comportamental, tem também o lado fisiológico. Pessoas com o transtorno do espectro autista precisam evitar certos alimentos que podem desencadear ou realçar alguns processos no cérebro dos pacientes. Existem estudos abordando um efeito negativo no comportamento dos pacientes autistas com a ingestão de glúten, de soja e também de caseína, que é uma proteína que está presente no leite. Por conta dessas particularidades digestivas, exclusivas desses pacientes, esses alimentos podem gerar um quadro de mais hiperatividade. Diante desse problema, a Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, da Câmara dos Deputados, aprovou o projeto de lei que prevê uma série de regras para promover, proteger e recuperar a saúde de pessoas com o transtorno do espectro autista, sob o ponto de vista nutricional dentro do SUS. A intervenção nutricional deverá ser realizada por profissional de saúde especializado, seguindo protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas publicadas pelas autoridades competentes. Onde não houver profissional especializado, o trabalho poderá ser realizado com o apoio de serviços de referência e o uso de ferramentas de telesaúde. O tratamento e as intervenções nutricionais devem levar em conta a hipersensibilidade e a seletividade alimentar do paciente, o comportamento, além de aspectos econômicos e culturais da família. As recomendações devem dar preferência a alimentos de baixo custo, in natura ou minimamente processados. O projeto aguarda agora a análise da Comissão de Constituição e Justiça. Como mães que lutam, que lutamos por uma causa tão linda, a gente espera que ele seja aprovado, porque prevê regras para a terapia nutricional para recuperar e garantir a saúde nutricional dos nossos autistas.